Aqui mais uma vez no aniversário do Boas Caras Produções Tiraste as palavras da minha boca, senhor Temos aqui o Delci, Delci, como é que está a ver a festa aqui? Opa, está em cheio Está em cheio? People lá fora estão na fila, estão a aguentar o frio Ninguém lhes mandou virem tarde E Delci, a que horas é que chegou aqui? Opa, eu tive que vir cedo porque estou em trabalho, trabalho! E como é que está a ver a noite? Tem muitas pequenas aqui ou como é que é? Tem muitas Olha, estou a começar a soar Olha, Delci, diz aqui desse novo visual, esse visual aqui que o pessoal quer saber qual é o segredo do visual É maluquice? Maluquice, temos aqui, olha, esse estilo aqui é de onde? Olha, filma aí, filma aí em cima, pai Eu vou falar, esse estilo, sabe de onde é que veio? Oxford City Fui lá fazer um shopping hoje, eu disse, epá, tenho dinheiro no cartão, vou fazer, vamos ver coisas boas Então, olha, risco, 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 veio de lá, das lojas Olha, tem H&M, Topman, Wetsenas E é, como veis, já ouviram, Delci, hoje a festa promete, para estar aqui tem que ter garra, não é, Delci? Muita, muita garra na mão, porque isso aqui, põe-te cá, enche, está a ver o braço E aí E aí